Eu quero sentir o sabor da sua boca me dourar Sentir o seu corpo esprevecer, meu querido meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo me apertar Ouvi você na hora de dizer que sou seu Eu preciso dizer verdade que quero Que preciso, que espero, não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sigo a sua conta Eu preciso dizer verdade que quero, não consigo nem dormir Eu preciso dizer verdade que quero, não consigo nem dormir Eu preciso dizer verdade que quero, não consigo nem dormir Eu quero sentir o sabor da sua boca me dourar Sentir o seu corpo esprevecer, meu querido meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo me apertar Ouvi você na hora de dizer que sou seu Eu quero sentir verdade que quero, não consigo nem dormir Eu quero sentir verdade que quero, não consigo nem dormir Eu quero sentir verdade que quero, não consigo nem dormir Eu prayer a tua própria boca me dourar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL